Fala galera, Guilherme Trindade aqui, você está no canal RTF e hoje é RTF Review E nós vamos falar sobre o que? Manoplas rápidas, aquelas manoplinhas pequenas, confere aí Antes de começar com o assunto do vídeo, clique em gostei, inscreva-se no nosso canal Pra que a gente possa continuar postando conteúdo pra vocês, compartilhando o pouco do pouco que a gente sabe Vambora, ajuda o canal RTF, se inscreve aí com a gente O assunto de hoje é a manopla rápida, a avaliação vai ser da Thunder Fight Lembrando aqueles quesitos que nós falamos que nós avaliamos O primeiro ponto é o visual, o visual dessa aqui, não sei se alguém tem alguma dúvida, mas eu gosto muito de amarelo Cara, o visual dessa aqui tá muito bonito, ela tem esse material sintético aqui atrás Que se assemelha muito a um EVA, mas olhando aqui dá pra ver que tem um substrato por dentro Confere mais resistência, provavelmente se fosse só o EVA não teria tanta resistência Então ela tem aqui um composto por dentro, tem um bom acabamento, tem um viés aqui costurado na borda No quesito visual, nota 5, tá bonito O segundo ponto que nós avaliamos é o conforto do equipamento Esse aqui é um equipamento de uso mútuo, tanto a pessoa que bate, quanto a pessoa que segura Então quem tá usando o equipamento tem que estar confortável Como quem tá batendo também tem que ter determinado conforto ao desferir seus golpes nesse equipamento Pra mim que tá segurando, tá ótimo, ela é uma manopla pequena Ela cumpre com a proposta dela, que é uma manopla rápida Ela não é uma manopla pra você treinar golpes de impacto com força, explosão É pra treinar agilidade, combinações longas, resistência física, coordenação motora Nós temos um vídeo aqui demonstrando a utilização desse equipamento E com a mozara magalhães, a nossa mozão, mostrando a forma de se usar Só um exemplo de como você pode estar usando uma manopla e a usabilidade dela Como ela cumprir com o que ela promete Ela é bem pequena, mas não chega a ser pequena a ponto de meus dedos ficarem expostos Protege bem, é bem justinha na mão O conforto, eu repito a minha nota anterior, avalio ela com 5 estrelas Quanto a anatomia, a anatomia vem muito de encontro com o seu conforto pra pessoa que fica Ela é bem anatômica, muito gostosa E ela tem essa parte curvada, que é pra pessoa encaixar os golpes Sendo que a pessoa não vai ficar com a mão assim Ela fica com a mão de forma a acomodar os golpes que vai receber na mão Eu acho que poderia ter uma versão um pouquinho menor Mas nessa manopla, nota 5 de novo Por enquanto ela tá gabaritando os 3 primeiros quesitos No visual, conforto e anatomia dela 5 estrelas pra todos esses 3 quesitos Bem robusta, bom equipamento, boa qualidade Ela é bem leve Não sei se vocês vão conseguir ter noção olhando pra ela Mas ela é bastante leve Pra facilitar os trabalhos rápidos e ágeis Poderia ter um pontinho aqui Que é o ponto de foco Quando a pessoa tá fazendo ainda mais lugares escuros ou de aquecimento Tá tendo sequências muito rápidas Um ponto de destaque é interessante Pro atleta que tá batendo Poder ver que é ponto de destaque, afinal, preto Em movimento, ele quase se torna algo invisível Passa desapercebido Então um pontinho aqui Podia ser na cor amarela Ou até mesmo uma outra cor De acordo com a combinação das cores da manopla É interessante Vamos pro próximo quesito a ser avaliado Material Eu já falei no começo que aqui é um EVA com substrato Com complemento de reforço por dentro Nós temos aqui essa parte de couro sintético Esse material eles chamam de PU Aqui, nessa parte aqui, realmente parece couro legítimo Porque é um material bem grosseiro Couro legítimo não é tão confortável Não é tão macio Aqui, de fato, parece Mas eu acredito muito que não seja Eu tenho a informação do fabricante Que esse equipamento é feito em PU Manopla de material sintético Até pelo custo do equipamento Que é mais baixo E a facilidade na produção Ela já está sendo usada por mim há 90 dias Até então Nota 5 de novo pro equipamento Não vejo ele sendo feito em outro material De melhor qualidade Então, por enquanto 5 estrelas Nos 4 quesitos que nós falamos até agora Vamos para mais um ponto agora Da nossa avaliação No quesito segurança Eu acho que se refere mais A parte de quem está segurando Que é quem realmente vai sofrer A pessoa que está batendo Ela vai estar usando a sua luva Ela não vai bater de mão crua Então, para proteção da mão dela Ela vai usar a luva e bandagem Na minha opinião Na manopla pequena As manoplas rápidas Então, ela tem que ter o bom senso Que é feita para usar Agilidade, velocidade e resistência E não trabalhar putte Força e explosão Porque senão Vai machucar a pessoa Que está segurando a manopla Ela é pequena Ela é leve Então, não confere muita segurança Ali para a mão De quem está fazendo o cat O cat é pegar os socos Na hora da manopla No caso Quem está puxando o treino Mas, a manopla Tem que se avaliar De acordo com o que ela faz Então, se fosse só avaliando ela Ela por ela Eu não vejo uma maneira De ela conferir mais segurança Ela teria que ser Um pouquinho maior para cá Mas, em contrapartida A agilidade, velocidade E a leveza do equipamento Então, mais uma vez Eu estou avaliando este produto Tendo por base O propósito dele E outros equipamentos Da mesma categoria Com a mesma finalidade Então, cinco Mais uma vez O último quesito Que vamos avaliar Aqui nesse review É o preço É o custo-benefício Do equipamento Hoje No dia de gravação Desse vídeo Está R$89,13 No site do fabricante Direto da loja Do fabricante Que por acaso Está mudando de nome De Thunder Para Pulsar Já é o terceiro nome Que eu conheço Era 11 box Virou Thunder E agora é Pulsar Galera Mais uma vez Eu vou avaliar Esse equipamento Com cinco estrelas Porque é um equipamento De excelente qualidade Excelente anatomia Bom material de construção E o preço Está bom Dificilmente nós vamos encontrar Um produto Já em território brasileiro Já dentro do Brasil Disponível para entrega Imediata Por menos de R$90 Um produto de qualidade Você vai poder usar Não só para treinos amadores Mas para treinos de galera profissional Para treinos na academia Ou seja Muita gente Muita gente mesmo Batendo nesse equipamento Não é simplesmente Equipamento para você ter em casa E treinar com seu amigo Ou para você ter como equipamento seu E você levar para a academia Para treinar Não É um equipamento realmente De uso profissional Então Está valendo Gabaritou Chuva de estrelas Aqui para manopla rápida Thunder Que agora vai ser Pulsar Vou ficando por aqui Clique em gostei Inscreva-se no nosso canal Para ficar por dentro De tudo que rola Aqui no canal ITF Você pode também Estar compartilhando esse vídeo Com seus amigos E colegas de treino Lá no WhatsApp Por hoje é só E até a próxima